Vídeos capturados por geólogos de Tonga divulgados nessa segunda-feira revelam mais da grande erupção do Runga-Tonga-Runga-Rapai na última sexta. Uma enorme nuvem de cinzas emerge sobre a nação insular durante a poderosa atividade vulcânica que provocou um tsunami no Pacífico. Nessa segunda-feira, a estação de monitoramento baseada em Darwin informou que detectou outra erupção do vulcão. Especialistas afirmaram que o fenômeno foi registrado no domingo e que se tratou de mais uma grande explosão do vulcão de Tonga. O Centro Consultivo de Cinzas Vulcânicas de Darwin também afirmou ter detectado grandes ondas na região. No fim de semana, a erupção disparou alertas em diversas regiões do mundo e causou danos em áreas costeiras. A erupção durou oito minutos e, de tão forte, foi ouvida como um trovão nas ilhas Fiji, a mais de 800 quilômetros de distância. A erupção durou oito minutos e, de tão forte, foi ouvida como um trovão nas ilhas Fiji. A erupção durou oito minutos e, de tão forte, foi ouvida como um trovão nas ilhas Fiji.